Fala meus queridos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vídeo dessa sexta-feira do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui como sempre é o Manu, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de Odair Hellman, sobre o padrão Odair Hellman. Antes disso eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like adiantado por favor, não custa nada e fortalece o algoritmo, o algoritmo recomenda os nossos vídeos para mais pessoas. E é isso, bora para o nosso vídeo. Uma coisa que eu costumo ver muita gente falando, e eu até brinco com alguns amigos, que é o manual do leigo, o manual do leigo do futebol, porque todo mundo conhece muito futebol, todo mundo manja mais do que todo mundo de futebol, e se você quer notar um leigo rápido, um leigo que se faz de entendido, esse leigo tem algumas frases prontas, e as mais batidas dessas frases prontas são esse treinador não tem variação tática, e esse treinador não tem padrão nenhum. Gente, todo treinador de futebol tem um padrão. Falar que tal treinador não tem um padrão, é como falar que tal carro de Fórmula 1 não tem acelerador, é como você ver um carro de Fórmula 1 em um movimento, e falar que ele não tem acelerador. Você que está andando tem acelerador. Todo treinador tem um padrão. O padrão pode ser ruim, pode ser inadequado, pode ser ineficiente, mas todo treinador tem um padrão. O Odair Helman tem um padrão, e é um padrão que dá para você, inclusive pegando a série histórica dele no Santos, já tem uma amostragem boa o suficiente para você notar. Não é um padrão que prioriza o jogo ofensivo, é um padrão que preza pelo equilíbrio, é um padrão que pesa pelo resultado, é um padrão de jogo burocrático. E a gente viu isso contra o time do Botafogo. Eu, na última live pós-jogo, contra o Botafogo, eu citei um exemplo. Eu gosto muito de boxe. E o Floyd Mayweather Jr., que foi o maior boxeador dessa última geração, foi um meio médio, ele terminou a carreira invicto, e bateu o recorde do Rock Marciano, que era de 49 vitórias e nenhuma derrota, ele terminou a carreira com 50 vitórias. E nenhuma derrota. E a principal característica do Floyd Mayweather era de ser um lutador defensivo. Defensivamente, ele é um gênio, um gênio. E ele, nas entrevistas dele, falava que o pai dele ensinou ele muito rápido, muito cedo, que quanto menos você é acertado, mais você dura numa luta de boxe. O Floyd lutou até os 40 anos. Então, ele pensava primeiro em não ser acertado, e depois acertar o adversário. E a maioria das lutas grandes dele, ele ganhou por pontos, porque ele não era um nocauteador, mas era um lutador muito eficiente, muito difícil de se acertar, e que acertava, pontuava bastante no decorrer das lutas. Eu acho que o Daí tem construído um padrão no Santos assim, de forma a não perder os jogos primeiro. Eu acho que ele pegou um time e identificou uma vulnerabilidade muito grande no Santos, principalmente no setor defensivo, e começou a trabalhar em cima disso, a construir isso. Claro, os últimos adversários do Santos não foram adversários que podem servir como, quer dizer, eles podem servir como padrão, mas a gente tem que levar em consideração que não são adversários tão fortes quanto adversários como o Grêmio, por exemplo. E quando a gente pegou adversários fortes, como o Palmeiras, a gente tomou 3 gols, 3x1. Quando a gente pegou o São Paulo, a gente tomou 3x1. Quando a gente pegou o Corinthians, foi 2x2, a gente tomou 2 gols. Mas fora isso, o Santos não é um time que toma muitos gols. Então a gente pode começar, e fora a goleada que a gente tomou contra o Ituano. Mas nos últimos 3 jogos, o Santos fez 3 gols contra o Iguatu, 1 gol contra o Blooming e 2 gols contra o Botafogo. 6 gols em 3 jogos e não tomou nenhum. Antes disso, o Santos tomou a goleada contra o Ituano, que foi uma partida que é para esquecer, o próprio Odair disse, antes desse jogo contra o Ituano, fora os times grandes, o Santos não tomou mais do que um gol, com exceção a partida do Guarani, que foi a segunda partida do Santos no Campeonato Brasileiro. O Santos tomou um gol do Mirassol, tomou um gol do São Bernardo, não tomou o gol do Agua Santa, tomou um gol da Ferroviária, não tomou o gol do São Bento, tomou um gol do Santo André, não tomou o gol da Portuguesa, não tomou o gol do Ceilândia, não tomou o gol do Iguatu, não tomou o gol do Blooming e não tomou o gol do Botafogo. Então, eu acredito que o Odair tem construído um padrão e ele tem jogado no 4-2-3-1 com uma linha de quatro defensores, com dois laterais que não apoiam muito, principalmente nos jogos fora de casa, dois volantes, uma linha de três, eu acho que agora ele achou uma linha de três interessante com o Ruiz pela esquerda, o Lucas Lima centralizado e pelo menos num primeiro momento o Lucas Barbosa pela direita, com a volta do Soteudo isso pode mudar, a gente pode jogar até com a postura mais ofensiva, com três atacantes e com a volta do Mendoza também, enfim, e a entrada do Luan Dias vai nos dar opções, eu acho que, assim, o Santos tende a melhorar, tende a evoluir com as voltas do departamento médico e com os reforços, mas me parece bem claro, cara, que o Odairi ele tem um padrão sim de jogo e é um padrão com o qual a gente precisa começar a se acostumar, porque os adversários do Campeonato Brasileiro vão ser mais fortes que os adversários do Campeonato Paulista e esse estilo de jogo, esse padrão de jogo burocrático e resultatista vai aparecer mais, assim, a gente tem que tirar da nossa cabeça aquela ideia de DNA ofensivo, de tentar golear o adversário, eu acho que o Santos vai jogar de forma ofensiva alguns jogos, principalmente na Vila Belmiro, mas via de regra quando a gente for jogar como visitante, aguardem, aguardem um time que seja muito voluntarioso, o Santos contra o Botafogo fez todo mundo marcar, no time do Odairi todo mundo estava marcando, até o Marcos Leonardo voltava para marcar, então eu acho que a gente pode esperar isso e eu até acho que esperar mais do que isso é querer demais, assim, você não sai de um futebol muito ruim, que era o que o Santos estava apresentando, para um futebol espetacular, para um futebol vistoso, para um futebol plástico, e isso levando em consideração que o nosso treinador não é um treinador que já mostrou esse tipo de futebol arte, futebol vistoso, futebol ofensivo, futebol goleador, os trabalhos dele com o Inter e com o Fluminense foram trabalhos calçados na eficiência, calcados na eficiência, eles eram resultadistas, o Odairi é um treinador resultadista, é um treinador burocrático, é um treinador que não se importa em dar show e se importa em vencer, se ele conseguir esse objetivo, eu estou muito de boa, eu aceito, saca? Eu espero que vocês tenham essa paciência de não achar que uma má partida é como foi contra o Blumen, que foi terrível, é o fim do mundo e ele tem que sair, eu já teria trocado o Odair, para deixar muito claro, eu advoguei a saída do Odair durante o Campeonato Paulista quase todo, mas eu acho que chegou no momento no qual a gente vê que isso não vai acontecer, é com o Odairi que a gente vai, espero que até o final do Brasileiro, porque isso significaria que ele fez um bom trabalho e não precisou ser demitido no meio da campanha, porque se ele precisar ser demitido no meio da campanha é porque a campanha vai estar ruim e a gente vai precisar chamar alguém para salvar a pátria, então, enfim, é o Odairi que a gente tem, é com ele que a gente vai, se acostumem ao padrão Odairi e parem, eu espero que, se vocês são desses, se você que está assistindo é desses que fala que o Odairi não tem padrão nenhum, todo treinador tem um padrão, um padrão de jogo é algo que demora tempo a ser assimilado, e nesse tempo para ser assimilado, os times vão oscilar, geralmente não tanto quanto o Santos oscilou, principalmente nesses últimos três anos, nenhum trabalho encaixou sem oscilação, uma oscilação muito grande e com péssimos resultados do Santos, mas eu espero que daqui para frente o Santos consiga apresentar um futebol competitivo, eficiente, burocrático, se for necessário, mas acima de tudo com resultados, eu não espero que o Santos vá brigar pela Libertadores, mas eu acho que o Santos, como eu disse no vídeo anterior, tem um elenco que bota o Santos entre a nona e a décima terceira, a décima segunda força do Campeonato Brasileiro, e se o trabalho do Odair mostrar a evolução, a gente pode sim fazer um Campeonato Brasileiro, se não espetacular, não é isso que eu espero, mas longe de preocupações com o rebaixamento, por isso que eu discordo de muita gente que está falando que é o pior time do Santos que eu já vi na minha vida, não é, o Santos vai cair com oito rodadas de antecedência, não vai, mesmo se não se reforçar, mesmo que não estivessem chegando os reforços do Agua Santa, e mesmo que não cheguem mais reforços, eu até acho que vão chegar na janela de meio de ano, deve chegar alguém, mas eu acho que o elenco do Santos já é forte o suficiente para brigar no segundo pelotão do Campeonato Brasileiro, antes dos oito primeiros que eu elenquei, que são Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, não necessariamente nessa ordem, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, depois disso eu acho que o Santos está no pelotão que tem São Paulo, América Mineiro, Vasco e Fortaleza, à frente de Bragantino, Botafogo e Cruzeiro e muito à frente de Bahia, Goiás, Curitiba e Cuiabá. O que vocês acham disso? O que vocês acham do padrão Odair? Estão dispostos a aceitar o futebol burocrático do Odair se ele der resultado? Sim? Não? Deixe a sua resposta aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like, porque assim você ajuda a Santos Mil Grau a ser mais recomendada na aba de recomendados. Beleza? Eu vou tentar fazer um vídeo de pré-jogo, não é garantido, mas eu vou tentar fazer um vídeo de pré-jogo ou amanhã ou domingo mesmo, antes do jogo e depois do jogo o pós-jogo é garantido. Tranquilo? Para cima deles.